Olá, eu sou a Iliara, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Fé Unicamp, sob orientação da professora Glaucia Pastore. E eu estou aqui para falar para você sobre a minha pesquisa em 3 minutos. Você sabia que é bem provável que você tenha diabetes nos próximos anos? Segundo a Federação Internacional do Diabetes, o Brasil é o quinto país com o maior número de adultos com essa doença. E se não houver políticas públicas de prevenção, essa doença atingirá aproximadamente 26 milhões de brasileiros em 45, custando 22 milhões de dólares para o governo. E é aqui que entra a minha pesquisa. Existe uma classe de compostos químicos naturais proveniente do metabolismo secundário das plantas, chamados de compostos flavonoides. E esses compostos, que podem ser encontrados em alimentos e bebidas derivados de plantas, como chá verde, frutas vermelhas, café, chocolate, dentre outros, possuem uma série de propriedades farmacológicas, dentre elas, atividade antidiabética. Já foi relatado que esses compostos, eles diminuíram a quantidade de açúcar no sangue ao mesmo tempo que estimularam a liberação de insulina. Bem, mas apesar de todos esses benefícios, é importante dizer que os flavonoides, eles apresentam digestão limitada. Isso porque a maioria desses compostos, eles são degradados no estômago, antes de chegar no intestino delgado, que é o local de sua maior absorção. Portanto, para favorecer a digestão e a absorção, nós iremos empacotar esses flavonoides, usando uma parede de carboidrato, a fim de formar pequenas partículas, com tamanho mil vezes menor que um milímetro. Assim, intencionaremos que a maioria desses flavonoides chegue no intestino delgado, que é o local específico de sua absorção. E o que isso significa? Para finalizar, eu te falo que se a resposta antiglicêmica dessas micropartículas for promissora, um segundo passo dessa pesquisa será desenvolver um novo alimento, rico em partículas de flavonoides, para ajudar na prevenção e no tratamento, completamente natural e alternativo em pacientes com diabetes do tipo 2. Então, se você ficou comigo até agora, significa que você gostou desse vídeo e que você acredita em formas inovadoras para o tratamento da diabetes. Então, eu te peço que você dê o seu like, compartilhe ciência com seus amigos. Ah, e se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!